É não é, NFT, não foge de Tarkov. Pau, já tem a chave do atalho, tá? Se a gente precisar. Meu Deus, eu não sei mais jogar Tarkov. Tá, lembrei. Nosso objetivo é matar Skavis, para onde você quer ir? Matar Skavis. Onde tiver tiro eu vou. Eu preciso achar a shotgun. Mano, eu não tô ouvindo nada. A shotgun é bom se ele... Uou! Pen drive! Eu vou para o apartamento aqui, que eu já tô dentro mesmo. Nossa, mas eu não tô ouvindo nada, cara. Você trouxe contact? Não. Pauzinho, pauzinho, tá me ouvindo dentro do jogo. Um, dois, três. Aí, irmão! Aí, irmão! Vai ficando no chão aí, tá ligado? Senão você vai tomar tiro, viu? Senão você vai tomar tiro, viu? Vai ser assim, ó. Passa na esquerda, eu falo aqui dentro. Pede o dois, pede o dois. Caraca, a inércia. Surrender, não! Surrender! Aí, irmão! Fica frio aí, irmão! Tamo chegando, tamo chegando. I say you to surrender, ok? Don't cry. Pera, ele tá morto. Pera, ele tá morto, né? Tá. Nossa, vai ser horrível essa experiência, mano. Deixa eu ver se tem alguma arma aqui pra mim. Uh, uísca. Uísca? Sachê? Sachê. Bora pro próximo prédio já, que aqui não tem mais. Hum, tem alguém de M4 ali atrás do prédio de 3. Ah, vou matar. Pera aí que eu tô luteando aqui. Pera aí, patatatatá! Ô, Losp, eu não vou parar, não, mano. Tô indo, tô indo, tô indo. Você entrou no prédio? Entrou. Caraca, essa inércia é fogo, hein, mano. Não dá pra strifar. Exatamente. Na vida real, só faz um pom, pom. De um lado pro outro. Não, mano. Acabou os strafes no Tarkov, mano. Tô subindo pro terceiro. Porta fechada. Não vejo nada aqui pelo vidro da escada. Ah, lembrando que granada também se puxa na mão, tá? Só puxa na mão agora? É, tipo, se aperta G, você pega uma granada aleatória e segura ela na mão. Aí você precisa puxar o pino. Ah, não é mais só apertar G, então? Não. Ah, também era meio sem sentido. Só puxar G e tal. Apertava G sem querer. Opa, tô vendo. Pra direita ou pra esquerda ele foi? Ele foi pra esquerda. Peraí! Piso. Tem um escape, escape, escape. Pega o problema. Ele tá de colete no nível 3. Fala, eu tô com heavy bleeding, preciso me curar. Curando. Eu perdi dois braços, vou ter que fazer a cirurgia. Manda ver. Mais escape. Tô aqui, tô aqui. Tô na escada. Se eu não morrer, eu mato. Minha arma quebrou. Como é que faz R? Shift T, shift T. Ah, aperta L. Você precisa inspecionar a arma, vê o tipo de pânio e daí sanar. L, L e depois shift T. Ah, sino, mano. Aí shift T. Aí você vê o tipo de pânio pra daí sanar. O cara, tô ouvindo o passo, hein. Fiz uma cirurgia, preciso fazer outra. Eu tô fugindo aqui. Tô fazendo segunda cirurgia. Os caras entrou aí, vai subir logo, logo, hein. Positivo. Se tu for sair aí no corredor, tu me avisa, tá? Ok, ok, ok. Eu tô pro teu lado esquerdo, tá? Uhum. Tô me curando e já vou sair daqui. Tem player aí no... Já matei três skev. Nice. Eu não matei nenhum ainda. Andando? É, os inimigos. Segundo andar. Se enganado? Não. Tá. Terminei de me curar, falo. Sobrou alguma arma no skev? Não, no outro eu não sei, não olhei. Tá. Acho que ele tava de pistola. O seu colete tá zerado? Não, é tu, né? Você vai aparecendo, você vai aparecendo aqui. Você ia tomar bala já. Tá, eu vou deitar e pegar o colete nível três, porque o meu é nível dois. Espero que ninguém ache. Manda ver aí que eu tô no cover, vai. Positivo. Opa, segundo andar. Ae, meu patrão, tá me ouvindo? Cara, nem deve saber. Muito estranho, mano. Ae, tiozão, tá ligado, meu irmão? O prédio é nosso, vaza daqui. Tem vibe, agora tem. Tem vibe, mano. Ai, velho. Liga o vibe aí, amor, consagrado. Ué, ele não vai ouvir você. Você, vaza, tenta isso! Ah, não se importa, eu tenho que ficar focuro. Filho de puta. Filho de puta. Outro cara viu um bairro nessa área. Ei, coxsucker! Que isso? Perdão, eu não sou um personagem. Bora vazar aqui? Eu quero matar a Skev. Makarov. A questão é que isso aqui não é um Skev, é um player. Eu não sei que arma que ele tá, eu tô só de pistola. Eu também já perdi dois braços. Dois braços! Um braço, um braço? Pau. Acho que é melhor a gente vazar por aí. Vou me curar mais um pouco. Me cura, pô. Vamos vazar? Bora. Vai. Nossa, mas essa inércia tá meio estranha, cara. É, quanto maior o nível de endurance strength, melhor trabalha a inércia. Vamos nesse tiranteio aí. Bora. É, um MP5. Isso daí é Pish. Esse daí é MP5. O cara tá nervoso aqui. Skev? Você ouviu? Aham. Passa uma deles, sai da frente. Que isso? É boss? Ai, tomei duas militares. É uma dupla, uma dupla. Morri, morri. Nossa, eu tô muito fudido. Eu morri, 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 morri. Tá. É um trio. Tem dois na frente e um atrás. Fudeu. Mano, deu uma travada brutal aqui no meu PC, mano. Mano, eu odeio esse jogo, velho. Pelo amor de Deus. Que jogo horrível. Nossa, eu só passo a live. Eu não odeio. Eu não odeio esse jogo, chat. Eu não odeio. Eu nem odeio. O jogo tá mais real que a realidade agora. Caraca, o jogo tá... Posicionamento mal. Eu aqui, alguém me ajudar. É... Mano, meu jogo tá... Eu acho que meu PC tá pifando. Chat, meu PC vai pifar. Olá, mercenário. Você está lindo hoje. O quê? Nossa, o meu também deu uma bela de uma travada nesse aí. Tá morrendo. Você morreu? Morri. Levei um player só. Nossa, que pena, hein, Losp. Poxa. Que pena. Ai, esqueci de me curar. Ai, falta... Para... O Bear que te matou. É, o Bear me matou? Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Era o Bear? O Bear me matou? Safado. Eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo seis meses? Ai, esse Bear. Ô, louco. Eu não sou careca. Paulinho Xenas Leves. Obrigado pelo sub. Eu não sou careca. Anjo de Batalha 1. Obrigado pelo sub também. Valeu de coração pelo apoio. Obrigadão, viu? Deixa eu ver meu Discord. Que mandaram o Zap aqui no Discord. Zips Opsom. Ainda bem que foi só de pistol. Não, eu só jogo de pistol no começo, chat. Não dá. Não tem nem motivo para jogar de outra coisa. O objetivo no começo do Tarkov, para quem quiser... É jogar... Furruchão. Já estou pronto, viu? Você está indo para a lista. É jogar Furruchado. Indo para cima e matando Skev. Não dá para ficar perdendo no começo o loot, não. Estou na lista, te chamei. Então, o objetivo é simples no começo. Ruchar a missão. Minha missão é matar Skev. Já matei três, falta dois. Preciso pegar... Nossa. Preciso de três, saiu também. O cara está dando umas travadas aqui, hein, mano? Ah, aqui também. Está fazendo... Sim. Nossa, quando saiu da partida, estava... Mas eu acho que é só o jogo, não é o meu PC. Não. É, se está travando para mim, é para você, é o jogo. Quero ver como é que vai ser agora para os pro-player, mano. A vida é igual a careca do Falco. Brilha, mas só se você... Ah, outra coisa que eu percebi, o Obdobos também é injetor comum agora. Como assim? Tipo, você acha em qualquer lugar. Não é mais só na Labs. Tem medo de Labs? Não tenho medo, não. Peguei o cartão, eu vou Labs, mano. Comigo vai ser assim agora. É, cartão da Labs agora também não pode mais vender no Freemarket. Não pode mais vender no Freemarket? Não. Caraca. Aí já era, então. Só vai e leve, então vem e achar. Exatamente. Então os hackers vai diminuir. É, se bem que os hackers fazem hack de achar loot, né? Então... Acho que a melhor coisa do Freemarket agora, o método do Tarkov é colete 3 e 4. Porque 5 e 6 é só achando. E comprando. Pelo menos tá achando partida rápida, não tá demorando tanto. Tem hacker neste jogo? É, todo jogo tem, né? Mas no servidor brasileiro tem muito pouco, cara. Quase nenhum, assim, que eu... Falar real, eu acho que eu nunca peguei um hacker, assim, que eu falasse, caraca, é hacker. Sendo bem honesto. Nunca, nunca tchum. Nunca tchum. Já pegou sim? Não, eu peguei uma vez, mas era server gringo. No server BR, eu não lembro não, mano. É, porque como tem limite de ping, o hacker gringo que vem jogar aqui acaba sendo quicado da partida, né? Opa. Nossa, pera. Onde é que a gente nasceu? Na frente do terminal. Ah, eu já vou olhar... Faltei se valeu. Ah, mano, eu vou sair rushando aqui, ver se já morro pra alguém. Tá. Eu vou lutear aqui, já te acompanho. Vou lá no outro. Sim, não sei se você é lute. Explosivo aí! Explosivo aí! Scav? Ok. Meu Deus, parecia que o hacker tava dentro de mim, mano. O som do jogo tá todo bugado. Ai, caraca, era um player. Chegando aí, Fala. Morri, 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 morri. Era um player. Caraca, eu tava distraído, mano. Eu nem vi o cara, tava camuflado lá, gatijo. Vai lá, mata ele. Calma. Mano, quem foi que mandou esse esquema e me distraiu? Caramba. O cara fez só... Piu, piu! Você morreu aonde? Dentro da cabaninha azul? Caraca, meu boca foi no coração agora, né? Na cabaninha azul lá dentro. Tá. Calma, eu já vou outra já, mano. A Itarkov é assim. Morreu, já pega aqui, já vai outra. E é isso. Vambora. Depois que eu matar os Skab, eu vou jogar Factor até achar as Shotguns. Vou jogar só Factor, Factor, Factor até pegar as Shotguns. Entra numa Lighthouse aí. Nossa, preguiça de jogar ele logo agora. Nunca te vi assim, Mr. File. Tem fama de ser Camper. Tá saindo ruxante. Eu sou ruxador, eu sou ruxador. Vai logo, você tem que ir na caldo chat. Mas o que eu vou fazer na Lighthouse? Não tem nada lá, mano. Você morreu dentro ou fora da cabana? Calma aí, deixa eu só fazer essa missão. Dá de comprar as MP133 do Jagger. Tem loot? Eu vou morrer, todos os map eu vou morrer. Oi? Eu não sei, mano. Eu jogo Tarkov, parece que o meu som dentro do jogo é... Parece que eu sou, sei lá, mano. Sei lá, velho. Quanto tá o jogo? 45 dólares. Mas vai ter promoção de Natal, provavelmente. Então vale a pena esperar. Nossa, tá dando umas travadinhas que tá meio incomodando aqui, mas não... Vê se ele tá virando motor de geladeira. No próximo wipe vai lançar oficialmente. Confia? Tem uma coisa que não vai acontecer, lançar oficialmente o Tarkov, viu? Opa, nascemos aqui de novo? Chat, vou achar um pendrive em 3... 2... 1... E... Não achei não, brincadeira. Ó! 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 Matei o cara que te matou. Boa! Tava solo, aparentemente. É. Tava solo. Tava solo. Matei mais um Skev Cara, tá difícil acertar headshot, mano Eu tô com um bagulho de cripto agora e tô formando muito dólar Dá pra comprar ele em dólar diretamente sem conversão Sei lá Aí tem que olhar no chat lá se dá ou não No chat não, no site E agora hein Tem muito motivo pra vir pra cá, né mano? A princípio Tem uma chave aqui pra pegar no segundo andar Que vale a pena se pá Dá pra usar o vai pra assustar os inimigos Então Usar o VoIP de forma inadequada Pode dar ban, né? Aí eu não sei se vai poder De fato, sabe? Ficar usando aquele esquema lá de Botando som e tal Não sei se vai poder Imagina, o cara bota o VoIP Aí ele bota tipo um som de Skev No VoIP Eu quero ir labs Mas eu não achei nenhum cartão Como é que eu vou? Então, como é que eu vou? Eu não achei cartão Tem como ir lá abyss O que é isso? Matei os skeb que eu precisava... Quanta chat que eu preciso? Liza? O que é isso? 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 Acho que não foi dois não. Esse aqui é skeb. Meu Deus, chuva no Tarkov. O que é isso? 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 Coré comendo e... Corro comendo e o FAL farmando. Que? Tá ruim, né, o Fire Rate, ah, chat, infelizmente Eu não tenho nada a ver com isso Não tenho como Melhorar isso não, mano Tem mais um Nossa, três Skev aqui Mano, matei muito Skev já, velho Eu não matei uma até agora, velho Só arma ruim A tosse vai precisar pra uma missão Ah, depois eu pego A do Skir Não é mais fácil É rebater a coronha dela e já levar Nossa, eu quero extrair A perna tá Quebrada O cara tá atirando Do as do Skev Do que? Que isso? Só Ó lá, 7, 5k de XP Matei um player E não peguei até Ah, tá, foi aquele player lá Matei oito Tá ótimo Vamos ver o mapa novo Como é que é Infelizmente na Twitch Não tem como fazer live Mais de 1080p Infelizmente Chate Até gostaria, viu De poder transmitir Mais de 1080p Mas não tem opção E é o 1080p Que dropa ainda, né Então Didi Luiz Quem é Luiz Extração feita com sucesso Extração realizada com sucesso Uma dosezinha da missão Realizada com sucesso Uma mochila conseguida Com sucesso Peraí, chat Vou fazer um esquema aqui De organização, né Organi... Agora que... Assim Tá ligado? Pay, pay, papo Eu gosto de jogar de pistola, chat Porque é o seguinte A pistola... Cadê minha pistola? Minha pistola foi roubada Ah não, tá aqui Porque pistola no começo é perfeito É perfeito Ninguém tem colete bom Ninguém usa capacete com viseira Então Se você trabalha no headshot No Tarkov 24 horas hoje, né Falou 24 horas hoje Espera aí, chat Não sai não É hoje live de 24 horas Só que não Olha o sub, careca! Pronto Imagina Live de 24 horas Ô Losp Eu vou uma disqueba Aqui no mapa novo Chat, mapa novo Lighthouse Ô, só falta mais 3 mapas Para lançar no Tarkov, hein E o jogo estaria completo Vou disqueba aqui, viu Losp? Vou disqueba aqui, tá Losp? Sem problema Eita Bora uma disqueba aqui? Mano, o ruim é que Eu não sei extrair no mapa, mano Lascou Até descobri onde as extrações Misericórdia A gente já não vai ter morrido no jogo Ó, mas peguei a shotgun de cano duplo, hein Agora que lançou o mapa novo Tem mais players jogando? Cara, sempre tem players jogando Tarkov, né Vamos ver como é que vai ser agora Olha lá, shotgun nova Cano duplo Dois tiros Pou, pou Cadê as apostas? Ah, chat Aposta só se Os moderadores quiserem mesmo Hoje é meu dia de vitória Quero meus 20k roubados de volta Vou manter um full house Será, Playleon? Será às 9 horas, hein, chat? Chat, a live vai até às 5, mais ou menos Depois eu vou parar a live E aí eu devo voltar a live À noite não, né Às 9 horas Para a gente fazer o nosso Poker Day Vou mandar mensagem para o Nikita Ele vai fazer um item exclusivo para tu no Tarkov Nossa Ele veio na minha live uma vez, mano Eu falei para ele Ô, faz minha garrafa aí, mano Mas ele não quis fazer minha garrafa não, mano Cheguei agora, Falzinho O que você está achando do mapa novo? Primeira vez que eu vou jogar nele Primeira vez que eu vou jogar nele Tá dando umas travadas, né Hoje é folga dos mods? Hoje é folga, chat, dos mods Vamos lá 50fps na primeira experiência do game Ué A minha arma veio sem Losp, eu entrei de scav E a arma veio sem bala Acredita? Hum... Caraca Aconteceu isso com um amigo meu Sem munição reserva também, né O Skev veio sem... Foi na 12 de cano duplo, né A nova Aham É, então aconteceu a mesma coisa com o meu amigo E foi só nessa 12 Eu não sei onde eu estou A arma veio sem bala, mano Fiquei na faca, velho Eu ouvi barulho de trem É o escape? É o escape? É o escape do trem É isso pra... Tipo, bem bugado, tá ligado? É, duas buzinas que ele chegou E uma que ele está pra sair em um minuto Pô, vou na extração já, então É, eu não sei se o Skev pode escapar Porque é mapa novo Wuratsuka Vou, 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 Wuratsuka O Jega nível 1 vende o Rangefinder É 9 mil rublos Cara, Rangefinder, vou falar pra vocês É mais um item inútil do jogo, viu Ah, assim Pra quem for jogar com um amigo Que quer jogar de sniper E quer servir o trabalho de spotter É legal Mas no geral Vai ser inútil Porque depois que você decorar as distâncias Você nem vai ficar usando o Rangefinder mais Tá ligado? Se eu matar alguém na faca, chat Alguém me doa 25 mil bits? É por isso que é o karma Cuidado Ah, não tô nem aí pra escrever karma Eu vou matar geral Nesse wipe aqui Eu vou ser Mr. Fall O assador de sinos O assador de sinos Eu vou ser Rob Meu amigo O assador de sinos Ah O assador de sinos O assador de sinos Ah 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 Brock Scripture Tchau. Não vou ganhar 25.000 bits, mano. Que pena. Que pena. Acabei de descobrir um novo item pelo Hideout. Medical Tools. Item novo. O mecânico já tá em uma missão pra mim aqui, ó. E do pacotinho do Giga. Encontre o acampamento do Jagger. Woods, né? Tô indo. Woods. Você vai lá? Vamos ao Customs, então. Você vai o quê? Eu vou Customs. Vai lá, vai lá. Eu vou na Woods aqui. Vou fazer essa missão logo. Beleza. Quer que eu te acompanhe? Ah, é... Eu vou... Vou sair com, né? É, leva os 5.000 rublos que é pra escapar de carro. Que é o escape mais perto do acampamento. Você é inteligente, cara. É 5.000? 5.000. 5.000. Já fiz o teste. Você é muito inteligente. Bora. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo, amigo? É na Woods mesmo, né? Mata o Rechala na pistola. Sim, senhor. Gente, o Rechala quando me vê, ele corre, tá ligado? Ele fala... Putz, o boss do Tarkov chegou, ele fala. Eu já morri pro Rechala hoje. Essa travadinha na música reindica que os drivers não estão 100%. Olha o Zambi careca! Não ganhou 25.000... Não ganhou 25.000 bits, mas ganhou o meu SubMR Fall Love, MR Fall Love. Ah, obrigado, Zambi. Valeu demais. Olha o Zambi careca! Salve, Fall. Salve, Léo. Obrigado pelos 22 meses. Valeu pelo apoio. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Vocês não estão entendendo. Ele tem medo de ir na Labs. Ele não é mais o mesmo. Eu vou na Labs. Assim que eu pegar um cartão da Labs, eu vou na Labs, cara. Pode pá, confia, acredita. Bota fé. Assim que eu pegar um cartão da Labs, eu vou na Labs. É serious? Eu não estou nem zoando. Duvido, tenho medo de Labs. Que medo, o quê? Não tenho medo de nada. Eu sou um homem sem medo. Ixi. Nossa, mas jogar Tarkov na chuva, hein? Vai voltar a ser o boss da Labs? Cara, você é o boss de tudo. Você é o boss de tudo, mano. Nossa, a verdade, agora que tem inércia, como será que vai ser os strafe louco dos pro player Shed na Labs? Dos pro player o quê? Pro player Shed. Shed. Ah, ninguém vai ficar só durinho agora. Vou todo mundo. Porque os caras fazem strafe na Labs, né? Eles botam o bracinho, na hora que o cara começa a atirar. Então, né? Bota o bracinho, começa a atirar e os caras vêm. Aí ele vem dando rajada na sua cara. Eu ainda acho que o recuo das armas no Tarkov é muito baixo, mano. Eles, nessa atualização, eles aumentaram o recuo. Eles diminuíram a compensação de recuo e os efeitos dos attachments com o diminuir recuo. Porque, mano, tem hora que o cara tá com uma arma lá, segurando o dedo, retinho, não dá, né, mano? Qualquer arma aí retinho, segurando o dedo, não pode, pô. Na vida real é assim, será? O cara consegue dar um rajadão retinho na cabeça, correndo, andando? Acho que não, né? Ou sim. Não sei, vai saber. Ou será que não é? A cara que você tá fazendo recuo tá absurdo, sim. Absurdo o recuo, é mais fazer o quê, né? Chate, encontrou o acabamento do Jag. Eu não sei onde eu tô. Deve ser pra cá. Eu acho. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É aqui a live do cara que azedou o pé do frango? Azedou o pé do frango, meu irmão. Tá me enganando. Não sei onde eu tô. Onde é que eu tô? Lago? Ah, já sei onde eu tô. Eu tô aqui. Onde é que eu tô? Responda, mãe, para mim. Queres outra? Tu queres outra? Mano, o cara full loot, né? Ai, que susto, Cassino. Tá louco? Não faz isso comigo, não. Ô, tadinho do cara, hein, mano. Full loot, olha lá. É por isso, chat, que eu não... Não recomendo ninguém jogar full loot no começo. Por causa de mim. Vai pegar o Mr. Fall aí. Armado, perigoso. Armado, perigoso. Com essa mira boa. Do you want another? Do you want another? Do you want another? Do you want another? Aí, chat, achei vaselina. Vou ficar na missão, né? Percove é cliquinho, chat. Mas, mano, o cara deve ter ficado triste, velho. Esse que é outro aí não é pra qualquer um, não. E aqui naquela direção, ó. Pau, e você ontem na fila do médico pra tratamento capilar? Ou era outra pessoa? Era eu, era eu, era eu. É porque tava em promoção, tá ligado? Eu fui ver se eu conseguia lá, né, mano? Fui ver se eu conseguia. Tava em promoção, né, velho? Né? Tinha que aproveitar, né? Mas era caro, não deu, viu? Tinha que... Fogo, né, mano? Eu já aproveitei e fiz recapeamento da peruca. 200 anos, calvo, tá osso? É complicado, né? Mentira! Caraca, bitch! Era eu, poxa, é sério, confia, acredita. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é melhor, pô. Pistola é a melhor opção no jogo, mano. Mas papo reto, o F1 é mais novo que eu. Sério, bitch? Você é idoso? Meu amigo, esse recoil é triste, né? Que pé, hein? Boa troca. Nossa, isso que é horrível. A arma, mano, eu tô falando pra vocês, se eu tivesse de pistola, eu tinha matado esse cara na primeira bala, se pá, na hora que ele deitou no chão, que ele tava parado. A mira das armas sem mira é mira muito, 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 muito. A M4, no dia começo, é bom pegar o handguardo que o Peacekeeper vende e o DIP que o Skier vende. Já diminui um pouco o recuo dela. Ah, o cara tava de colete. Que mochila é essa? Bercut. Vou morrer em 3 segundos. Eu fiz seguro? Ah, não, não é meu, né? Não, não é meu. Eu tô focado nas missões, chat. Quem precisa de saída, se dá pra entrar, se pra entrar é sucesso. Como assim? Ah, eu escrevi Sniper Shot. O Sniper tá aqui. Nem vou tretar com o Sniper, vai. Vou ficar no que importa aqui. Susto, caramba. Tá louco? E aí, Era em Miniera, Eu buguei, cara Eu caí num buraco de pedra Olha lá, agora eu não quero mais tretar O Founding antigamente não podia ouvir uma balinha Que já tava correndo pra treta Mas eu fui pra treta Matei o Beliante Bridge Extraction ZB014 Nossa, eu tenho que vir aqui na missão Depois coisa lá, voltar Pai I see the enemy Que isso é boss? É hater? É hater? É hater? É hater? É hater? É hater? Nossa, eu tenho que vir aqui na missão Cacinho, irmão Você tá louco? Eu acho que eu não vou conseguir jogar até o fim das aulas Preciso estudar, né, mano Cara, o BO ali Que, mano Por mais que a minha mira estivesse na direção do cara Não parece que pega a bala, velho Isso que é fogo Mano, eu mirei no cara certinho Dei o tiro e tava na cabeça dele a minha mira Mas parece que tem que mirar mais pra cima Mais pra baixo, sei lá, mais pro lado Fazer algum tipo de prediction Outskirts é onde o LOSP? Outskirts é o final da cabaninha de madeira lá Ah, na casinha dos Skab, né Já vai falar de cadência Mano, eu dei um tiro só Mano, nem vale a pena full auto no começo do Tarkas Porque, mano do céu Você tá MP5 Você dá um tiro segundo, vai lá no céu, mano A MP5, ela já tem um bom recurso padrão Ela é uma boa arma pra você usar no automático Não, beleza Assim, mas é a única mesmo Tô escapando aqui, terminei minha missão dos Skabs na cruz Boa Tô indo pra extração aqui, já completei a da Uds Aí o tio Não, achei um saleu até agora, triste Nem eu, também não tô procurando direito, mas Acho que o melhor mapa é não o Uds, pós do acampamento médico É, tem essa, né? Mas sei lá, luva bonita, luva bem feita, luva formosa Gostou da luva, Mavis? Vou pegar um pendrive aqui na cabana Nem dropa mais aqui, né? Dropa, só que não é sempre Eu nunca mais achei pendrive aqui pro seu nast Tem hora que aparecem umas gotas na tela que eu vejo Eu acho que é player, mas não é, mano Que jogo legal, parece Free Fire Nossa Olha minha paredinha Preciso pegar uma paredinha de gelo aqui, chat Preciso pegar uma paredinha de gelo aqui Na hora que os caras começarem a me atirar Vou botar uma paredinha de gelo, tá ligado? Aí eles não vão poder me matar, mano Tarkov tem alguma arma ponto cinquenta? Tem várias, né? Tem um monte de arma, mano Chegando no Extraction Point, brother Liberia as missões diárias Caraca, mais uma missão Pode 360 perfeita? Como assim? Sobreviveu, algo de errado não está certo Caraca, vou lá editar vídeo Beijos, falo, beijo chat, beijos, bolio Beijos, beijos Beijos, beat Beijos, beat Seguramento leve Ué 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 44 dólares Acho que é a versão mais barata 44 dólares, mano Custa 44 dólares, certo? Agora no final de ano eles geralmente fazem promoção A promoção de Natal Sim, sim, sim Normalmente tem promoção no final de ano Já falei que você está bonito hoje? Caraca, sombreco Lembrando, hein Quem for sub Está rolando sorteio de... De jogos De jogos De jogos Está rolando sorteio de jogos Então se você é sub E quer participar do sorteio de jogos Não esquece De digitar no chat Exclamação Participar Para poder participar do sorteio de jogos Quais jogos, Sr. Fall? Estamos sorteando Exclamação Sorteio Para saber o que estamos sorteando É isso aí, pessoal Cara, não lembro o que está sorteando Deixa eu entregar a missão aqui Espera aí Ok, missão concluída Está sorteando Eu esqueci o que eu estou sorteando, cara É... Estamos sorteando Battlefield Estamos sorteando Battlefield Consiga três rações militares Iskra Encontrados em incursão Ou feitos no esconderijo Consiga em excursão Dois pacotes de Crawtons De centeio E meleia Consiga em excursão Duas carnes enlatadas Ok É... A Mavis falou no chat É o sorteio Oi? A Mavis falou no chat Lospa Eu não sei Eu sorteio você Você me dá autorização? O que? De anunciar o sorteio Sorteio De Battlefield Horizon Chase Turbo Monobot E Witch Statics São mais de Sete jogos Sendo sorteados Não perca esta oportunidade De se tornar um sub E participar dos sorteios Exclusivos Uau Uau Tá, já entreguei a tosse Falta o colete branco Já estão sabendo a novidade? Agora o sub custa apenas Sete e noventa Pois é Você pode apoiar o canal E ter benefícios como Emotes incríveis Você vai ter uma bad Especial Nesse chat maravilhoso Além do mais Você também participa de Sorteios Exclusivos Uau Mas Não se esqueça Eu me esqueci Mas você não vai Porque basta clicar no Inscrever-se Ou digite no chat Exploração Sub E aí você pode apoiar o canal Apoiar todo esse Entretenimento de qualidade Não é mesmo? Não deixe de apoiar Porque quando você apoia Você está ajudando muito Esse entretenimento De altíssima qualidade Então Escorrega o sub aí E ajuda nós Uau Gostaram do AD? Gostaram do AD, chat? Gostaram? Mereço ou não mereço? Mereço ou não mereço Subzinho, hein? Merece, professor Fão Mereço Chat, já tenho Um milhão De dólares Caraca, Fão Ah Como você conseguiu Tanto dinheiro, mano? Tenho nada Só tenho Ah, você vendeu tudo, né? As armas do começo Claro Tudo ruim Não é pra nada O negócio é ter a A A Scav Scav Junkie Box Aqui logo Pra guardar as tralhas Loss Só tenho 120 mil Cara Aí é complicado Meu patrão 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 Complicated Is the situation Viu? There is fuck, mano What? There is fuck Aí é foda What you say? What you say? Family friend, bro Family friend, bro I'm sorry, bro The game is lagged The game is lagged Um rim pro PC Fão, você tá no X-Men? Caraca Tô? Caraca Tô? Zica mesmo, hein? The game is lagged, bro Tá ligged? Because of the game is lagged We need to do some thing Comida não é bom, não Hum, acho que é bom Comida, não Ó, você liberou uma missão do Prá Porque é a search mission? Search mission? Não lembro Peraí Eu tô vendendo tudo Peraí que eu tô Muito vendendo tudo Ok Só um minuto Que eu tô Vendendo tudo Ok Ok, é me head Ok, ok, ratinho Rapaz Ok, ok Veja, confira Tá Missão de quem? Do Prápor? Do Prápor? É na Woods Não liberei, não liberei Você tá nível 4? Estou nível? Que nível que eu estou? Estou nível? Nível 4 Tá Que nível que libera? Vamos matar a Skev? Cara, eu preciso de... Eu já matei Ou você já dá 12 Ah, então compra do... Compra do Jäger 30 mil Ele vende? Olha o dedo, careca! De bombeamento Eu ia falar outro termo, mas esqueci que a live é firme, firme Oh, GG Easy Demission is completed Obrigado pelo sub João Nabakowski Obrigado Dão pelo apoio Valeu por apoiar o canal Muito obrigado pelo sub Bem-vindo à família Já digita a exclamação Participar aí no chat Relógio de bronze Oh, Losp Então, você quer fazer qual? Bora, bora Relógio de bronze Ou a da Woods? Relógio de bronze, bora Rapidão Fast É, mais fast É, pega as moçãs diárias Que agora você chegou no nível 5 Você tem as moçãs diárias É? Como é que pega? É só nos mercadores que tem disponível Fornecedor Entregue a armadura encontrada em incursão ao Skir Entregue a armadura Qual a armadura? Encontre uma tosse Essa é o colete branco Colete branco e a tosse Ah, mas essa aqui não é a dele Não, não, não É algum outro mercador que deve ter E não mostrou nenhum ainda Ué Pra mim, é Libero no nível 5 Eu consegui as minhas Você já fez alguma outra missão Que não seja a mesma? Negativo Tô nas mesmas que você Bora, vai Bora custom aí Então, partiu Tô pronto, bora Levou uma granada Uma bang Eu dei pronto Pera, deixa eu voltar Que brisa é essa aí, meu Consagrado Não, não, não Tô levando dinheiro pra gente escapar Caso necessário No Discord Você vai em configurações, conexões E conecta sua conta da Twitch Daí é só esperar E você ganhar cargo de sub Exato, exato Exato Eita, recebi alguma coisa no seguro Eu acho Calma, sério? Não, foi bug Custom Agora a gente vai fazer a missão do relógio Depois eu tenho o Skev liberado Eu vou mais uma Lighthouse Esse pá Te convidei, Losp Aceitei Entrou E aí, Cross Paladino Como é que você tá? Tudo, 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 tudo bem? Paulo, como você se sente sendo o brasileiro mais acessível do que você está aqui? O que é que você acha isso de mesmo barulho? O que é que você acha isso de barulho? O que é que você acha isso de barulho é esse? Não foi eu não, velho Foi no jogo Como que tem esse barulho todo? Que barulho é esse? Seu carnaval, caramba Mas que de barulho é esse? Carnaval agora? Eu ouvi o samba Que que é isso, Paulo? Que que é isso, mano? Estão sambando na sua casa? Mano, virou samba Carnaval adiantado na minha casa Sai fora, velho Que carnaval o quê? Carnaval não, tá louco? Tem que aglomerar, chat Do nada, mano Os caras queriam aglomerar na minha casa Tá louco? Sai fora, velho Sai fora, mano Que isso? As portas do inferno se abriram Cara, não sei da onde veio essa barulheira Mano, tem meia, meia, meia assistindo a live Que tocou som de carnaval Tem meia, meia, meia assistindo a live Cara, já sabe, né? Não, não Não é pra... Não é carnaval, não Chat Nossa, você tá num estádio de gladiador, mano Ih, cara, eu apertei, mas tô errado Já tô sabendo a valoridade? Agora, o samb custa apenas 7,90 Pois é, você pode apoiar o canal E tem benefícios como Emotes incríveis Você vai ter uma bad Especial Nesse chat maravilhoso É quando muda a voz Além do mais, você não tem que ter barulho Sorteios exclusivos Uau Que barulho de carnaval sinistro é esse, mano? Não se esqueça Sai fora Que mudar a voz, o quê? Eu me esqueci Mas você não vai Porque basta clicar no inscrever-se Ou digite no chat Não tá mudando a voz? E aí você pode apoiar o canal Apoiar todo esse determinado de qualidade Não tá mudando a voz? Não, deixe de apoiar Tá passando um AD Tá passando um AD faz tempo, Paulo Caraca, velho Eu tô perdido na minha própria live, cara Eu não sei mais fazer live Em pleno século 2022 Eu não sei mais fazer live Aqui tá funcionando normal Aqui tá funcionando normal Alô 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 Chat Alô Não é Sabe, parou de sair minha voz no som Parou de sair minha voz no som da live Voltou, voltou na live Voltou na live Alô, chat Chat, alguma coisa de errado não tá certa Tá tocando samba na minha live O Fal, acho que bugou o matchmake, mano Quer dar back e procurar de novo? Deve ser esse Vou dar back Vou dar back Vou dar back Vou dei back Vou dei back Cara, tem alguma coisa errada Mano, bugou toda a live, cara O Fal foi escamado É culpa dos NFT Os NFT roubaram o meu dinheiro E colocaram música de samba ainda Olha o sub, careca 515155 VLW Falzinho Ô Danilo Obrigado pelos 5 meses Valeu demais, mano 515155 Valeu, Falzinho Eu que agradeço, Danilo Obrigadão pelo apoio, viu Valeuzão de coração Danilo, lembrando que agora que você é sub Você pode participar do sorteio Do sorteio Que sorteio? Sorteio Você é careca Você sabe que eu não gosto de homem careca De uma chave De Battlefield Por que você fez isso comigo 6 meses? A vida é igual a careca do Fal Brilha, mas só se você olhar pela perspectiva certa Tá demorando pra carregar pra você também Tá horrível Será que caiu os servidores? Eu vou dar o TF4 e vou abrir de novo Também Iphone Para Ué, Spat Fear? O que que é o Spat Fear? Por que que Mano, não faz sentido O Fire Falcon O Spat Fear é esse barulho aí? Quando Quando pede pra ouvir por Spat Fear Faz esse barulho E o Fire Falcon? Não deveria Deveria só alterar minha voz, né? Eu não deveria nem ouvir o que Que alterou minha voz na real, né? Minha voz alterou pelo menos? Pelo menos Pelo menos alterou minha voz? Oh não Tá abrindo o jogo É, o Tarkov Oh, vou no banheiro, já volto Está abrindo Uh Ó Pelo menos Tudo Isso 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 Amém. 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 Eu acho que o Tarkov caiu... Eu acho que eu tirei o meu jogo de novo. Eu acho que o Tarkov foi de F em chat. Deixa eu procurar atualizações aqui. Alô, alô, teste. Chegando... Alô, teste. Sim, sim, mas vinha som de carnaval junto. Mas veio som de carnaval de novo na live? Mano, que estranho vim som de carnaval, né? Não faz nenhum sentido. Eu nem botei esse som, eu acho. Alô, alô, teste. Testando 1, 2, 3. Alô, alô. Tá me ouvindo, Leosp? Tô, tô, tô. Leosp? Calma, veio som de carnaval de novo? Na live não tá. É, Fal, aqui deu pra file data loading e em seguida já deu leaving the game. Mano, será que caiu pra todo mundo? Deixa eu ver o Bear. Não, o Bear tá em hard. Eu fui banido, velho. Eu também, então. Eu fui banido. Eu fui banido. Eu fui banido. Quem é sub e ainda tá vendo a D, dá um F5, chat, pra atualizar a página. Eu fui banido. Tocou samba na live e me baniram. Que level que o Bear deve tá, hein? Deve tá 5 igual, gente. Não veio no mapa mesmo ou não veio? Culpa do quê, Camila? Culpa do quê? Olha o sub, careca! GHT, GSTV. Obrigado pelo Prime. Valeu pelo apoio. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Não esquece de digitar a exclamação participar pra participar do sorteio dos subs, viu? Mas quem já está em partida continua? Será que é Living the Game? Putz, caiu o mesmo jogo, aparentemente. A Billy Doos, assim, parece que usou o hack. Aí tomou o ban. É nóis. Caiu o Tarkovic.